Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu tenho informações importantíssimas sobre o Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada na Netflix. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, peço para vocês ficarem até o final do vídeo, desde já galera, deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e deixar seu like e obviamente ativando o sininho, porque infelizmente o YouTube tem uns bugs em relação ao sininho, ele desativa sozinho, beleza? Então ativa o sininho e curta esse vídeo. Antes de começar galera, eu queria deixar um recado para vocês na descrição, vou deixar o Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto, toda vez que você tem um vídeo aqui no canal eu posto no meu Instagram e meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues e abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Bucky, o grupo está lotado. Galera, é simples, é só ir nos meus vídeos mais, mais antigos aí, de 3, 2 meses atrás clicar em qualquer vídeo e entrar aí no grupo oficial do canal do Bucky, beleza? Antes de começar, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para a Tamara, para o Matheus Henrique, para o Igor Rafael, para o Naruto, para o Cinejão aqui para a Marilene de Jesus Paixão, para o Loiro e para o Aloysio Alves, para o Ragnarok, para o Meliodas 321 para a Juan Adson BR, para o Jorge Lima, para o Henrique Gomes, para o Ninjazim 7, para o Gol Deluf, para o William Barbosa para o Gabriel Alain e o último aí, João Vítor de Lima Pereira Se você quer um salve, é só deixar seu comentário nesse vídeo com a hashtag canal do Bucky Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, como sabemos aí, das últimas atualizações de Kimetsu no Yaiba foi aí, é divulgado que em dezembro vamos ter um trailer, prevista aí, um trailer com a sua data de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba E o que tudo indica galera, que a segunda temporada aí, muitas pessoas esperam assistir na Netflix porque na Netflix atualmente só temos aí a primeira temporada dublado e já temos galera, nas plataformas de streamer, a segunda temporada dublado completa tanto aí na Crunchyroll e na Funimation tanto que eu já falei isso no canal e até passei em outros locais para quem não tem a Crunchyroll ou a Funimation instalada, eu passei em outros locais além desses dois aplicativos e outros sites mas o que todas as pessoas querem que muito inscrito aqui do canal pergunta é Bucky, quando vai sair na Netflix? O que acontece galera, com tudo isso, com todos esses lançamentos que eles estão previstos para o ano que vem da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e muitas informações que eu trouxe para vocês que seria lançado na Netflix a segunda temporada dublada esse ano infelizmente eu quero dizer para vocês galera, que aí tem uma certeza de praticamente 100% que além de não ser lançada a segunda temporada dublada de Kimetsu no Yaiba na Netflix esse ano, é bem possível que saia do seu catálogo a primeira temporada isso galera, é bem mais provável acontecer do que a segunda temporada dublada aparecer na Netflix por conta aí que várias outras plataformas de streamer querem passar Kimetsu no Yaiba porque em 2023 é um dos animes mais esperados Metsu no Yaiba aí, ele vai ser mais ripado do que foi Chase Oman, do que foi Boku no Hero, do que foi Bleach é um dos animes mais esperados aí para esse ano de 2023 e com isso a Court Hall vai tirar obviamente a retenção aí dos direitos autorais da Netflix fora aí outras plataformas de streamer que estão chegando hoje nesse mundo, nessa tecnologia de uma forma bem imensa, tanto que a Netflix perdeu vários animes para HBO Max HBO Max pegou vários animes exclusivo da Netflix, que só passava na Netflix e trouxe para seu catálogo com Kimetsu no Yaiba não vai ser diferente galera, então infelizmente não vamos ter aí, bem possivelmente, digamos quase 90% de não ter Kimetsu no Yaiba na Netflix a segunda temporada e deles ainda tirarem a primeira temporada do seu catálogo, isso é basicamente aí quase certeza mas a única coisa galera que a gente pode ficar feliz é que é certeza aí do ano que vem vermos a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco da Vila dos Ferreiros mas no demais é isso, a segunda temporada a gente já tem dublado, mas na Netflix a Netflix vai perder em si a sua retenção de passar Kimetsu no Yaiba pode ser que aconteça galera da Netflix conseguir aí a retenção da segunda temporada com o hype da terceira temporada se a terceira temporada for muito, muito esperado como esperamos aí a Netflix ela consegue fazer algum contrato aí e conseguir puxar a segunda temporada completa dublada para o seu catálogo mas lembrando, eles não vão puxar o filme galera, eles vão puxar a segunda temporada com o primeiro splitcore, que é o arco aí do trem infinito e o segundo splitcore com o arco aí do distrito do entretenimento e tendo esse hype aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba bom galera, o vídeo de hoje foi esse, quando eu tiver mais informações sobre a segunda temporada dublada na Netflix ou então eu tiver alguma informação da terceira temporada, eu posto aqui no canal então eu conto com a ajuda de vocês no like, no compartilhamento e também nos comentários no mais é isso galera, agradeço vocês ficaram até o final do vídeo e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau